Avança lateral botafoguense, abre lá na direita para o Gustavo, fez o cruzamento, vai passando por todo mundo, Thales de cabeça! GOOOOOOOL! Do Botafogo! Vamos pro Thales, vai sair na cara do gol, bateu, defendeu o goleiro, sobrou pro Gustavo! GOOOOOOOL! Eric, Gustavo, GOOOOOOOL! Do Botafogo! Vai fazer o cruzamento na segunda trave, chegou bem de cabeça o toque pro GOOOOOOOL! 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 Do Botafogo! E uma falta ali perigosa para o tricolor no campo de ataque, Rafinha pra bola, bateu, categoria, golaço! GOOOOOOOL! 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 Do Botafogo! E o tricolor desce no campo de ataque, Eric pode fazer mais um gol, cruzamento pro Pedro! GOOOOOOOL! 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 DO BOTAFOGO! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Tortelo pro gol! Pode ser o sexto gol do Botafogo na partida! Tortelo! Vai pra rede Tortelo, Pedro Tortelo, ATTOR AUTORIZADO! Número 10 do Pantera correu pra bola, bateu pro GOOOOOOOL!!! Gol do Botafogo. Vem o Santarém, recuperou para o Tales, pode girar para o gol. Preferiu o passo para o Pedro, agora vai ser o gol. Gol do Botafogo. Gol do Botafogo.